Mãe, é uma hora dessa, um mês, eu vou trabalhar no dia. O que é? Tu quer homem? Eu não vou trabalhar hoje não, eu já dormi, meu irmão. Eu não estou trabalhando nem na semana, dirá eu não dormi. Não, mas eu não estou nessa semana não. E o que é? A mãe foi para pagar o dia seu. E tu veio para pagar meus dias? Pois é. Então, está dentro? Eu estava brincando, homem. Oxe, eu pensei que tu veio chamar eu para trabalhar. Que negócio de trabalhar, homem? Rapaz, senta aí que eu vou fazer um cafezinho para tu, viu? Senta. Senta ali, olha. Senta. Eu vou escavar o dentro aqui, aí eu vou fazer um cafezinho para nós. Tá bom. Pois é, rapaz. Ei. Oi. E essas pessoas ali, nós não vamos botar para dentro não? Vai. Entra para dentro, chega pessoal. A casa aqui é simples e humilde, mas cabe todo mundo, é igual coração de mãe, chega. Ou vocês tem preconceito com o pobre? Não entra dentro de casa de pobre. Porque a casinha é simples. Mas nosso coração é grande e enorme. Entra para dentro. Chega. Cabe todo mundo. Pode entrar. Chega, gente. Eu vou fazer um cafezinho. Não é, Zé? É. Ei, Zé, rapaz, estou no café no fogo aí que eu vou buscar o leite ali, viu? É. Leite de que? De jegue. De jumenta. É. Tu quer leite de jegues ou de cabra? De jumenta. De jumenta, né? É.